Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Mima de piranha 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 Tá de lance, maconha, segurando Vai na via, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pinta, atenção, vou barulhar, doidão Trava essa puta, ficando safada Senta, malvada, quinta, malvada Trava na ponta, na pica Para, sentando na vada Trava na ponta, na pica Para, sentando na vada Trava na ponta, na pica Para, vai sentando palhaço Vai sentando palhaço Vai sentando palhaço Vai sentando palhaço Aquele pique Só couro bravo Me chamou de proibido Porque eu vizinho o rato Condenação perfeita É sempre de maconha Com a vinha viciou Pra tudo curtir na onda Aquele pique Só couro bravo Me chamou de proibido Porque eu vizinho o rato Condenação perfeita É sempre de maconha Com a vinha viciou Pra tudo curtir na onda Só sou cadena Você tá dando no fim Só sou cadena Você tá dando no fim Só sou cadena Você tá dando no fim Esse é DJ Holanda Tá lançando a nova bola É DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Eu tava com a vinha viciou E aí Eu tava com a vinha viciou 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 A CIDADE NO BRASIL